Saudações a todos e a todas. Bom, estando há poucos dias úteis da transição para nova lei de licitações, ou melhor, da revogação das leis 8666 de 93 e 10520 de 2002, eu, Renato Fenil, em nome da Comissão Especial de Transição, a gente vem a público para trazer balizas mais claras, mais concretas sobre como se valer da opção consignada no Decreto 67570 do Estado de São Paulo. Que opção é essa, Renato? A opção que tem por base o artigo 191 da lei. Basicamente, é eu poder optar nos processos que já estão em fase preparatória até o dia 31 de março e dizer no processo, olha, eu opto por esse processo aqui, eu fazer a minha contratação à luz da lei do pregão, 10520, ou da 8666. E mesmo após a revogação dessas leis, eu ainda poder publicar meu edital ou meu aviso de contratação direta à luz dessas leis já revogadas, ok? Então, aqui, muita gente teve dúvida, poxa, mas aonde? Como que eu faço essa opção? Aqui a gente vai mostrar num vídeo bastante curto, espero que bastante didático também, sobre como fazer essa opção no bojo dos autos, no seu processo. Então, aqui é a primeira pílula que a gente traz aqui no âmbito da Comissão Especial de Transição. Primeiramente, o processo até 31 de março, ele tem que ter alcançado a fase preparatória. Não basta simplesmente ter folha 1 do processo, opto por licitar esse processo aqui de material elétrico pela 10520. Não dá. Isso aí é quase como uma bula, um jeitinho só para a gente estender o uso. Então, ele tem que ter minimamente um, dois, três documentos lá dentro que vão dizer que ele está na fase preparatória. Um modo de se fazer isso daí é simplesmente o processo ainda que está muito seminal, muito no começo. É logo na primeira página dele você fazer um documento de formalização de demanda, que é o que está na sua tela aqui como exemplo. Então, por exemplo, eu estou precisando comprar ar-condicionado para prover um ambiente necessário de refrigeração para um arquivo. Vou colocar aqui no DFD qual o objeto, qual o setor ou unidade requisitante, quem for o responsável pela demanda, o agente, no caso, eu colocaria meu nome, por exemplo, a justificativa, uma estimativa preliminar do valor da contratação, não é aquela estimativa formal de fazer planilha. Olha, eu acho que dá esse valor. Se eu não tenho essa informação agora, pode colocar o valor a ser definido pela unidade competente, alguma coisa nesse sentido. A data pretendida, eu como requisitante, qual a data que eu quero essa contratação. Depois, lá no final, eu vou ter que ainda prever com a previsão de entrega, né? Depois que sai o empenho. E a opção legal, tá? Seria aqui, talvez, relevante colocar já essa opção legal. Então, aqui tá. Pode ser a exodial de um processo. Renato, nome lindo. Exodial é a folha 1 do processo, simplesmente, tá? Você pode colocar isso daqui, ok? Agora, Renato, o meu processo tá mais maduro. Ele passou dessa fase. Ele já tá no estudo técnico preliminar. Melhor dos mundos, tá? Já tá mais maduro ainda. Pode fazer a opção que vem depois disso aqui. Já quando tá no IDP. Renato, tá no TR, tá na elaboração digital. Melhor dos mundos. Aí, seu processo, de fato, está mais maduro e alcançou a fase preparatória. O que não pode, né, é simplesmente você ter uma lista, né, como se fosse um plano de contratações, pro ano que vem, colocar tudo que tá no plano é pela lei antiga. Não dá, porque o que tá simplesmente na ideia aí das necessidades, mas não alcançou o processo, não está na fase preparatória, ok? E aí vem, tá? Então, eu fiz o meu DFD, que é o nome, e depois eu tenho duas modelagens. Uma, que eu vou ter uma decisão em cada processo, tá? Em cada processo. E aí, em cada processo, vai ter que ter esse documento com uma assinatura, né, cada... Assim, a autoridade competente pra autorizar a contratação vai ter que dar uma assinatura em cada processo. Então, se você quiser protocolar, puder protocolar 50, 60 processos, vai ter que ter uma assinatura em cada processo. E aqui, ó, considerando os elementos de instrução juntados a esse processo, em especial nas folhas 1, 2, 3, 4, 5, DFD, ETP, ETR, o que você tiver, né, que evidenciam que está em fase preparatória, né, eu opto aqui, né, decido que a esse procedimento se aplica, se aplicam as leis revogandas. Outra modelagem, né, é simplesmente ter uma decisão geral de quem tem a competência no seu órgão, na sua entidade, pra decidir, que já considera, olha, considerando, né, as necessidades do serviço público e etc., decido que os processos, né, de contratações que até 31 de março, agora, daqui a alguns dias, né, contemplarem, no mínimo, os documentos de formação de demanda já concluídos, no mínimo, já concluídos, tá, evidenciando uma fase preparatória já em curso, então esses processos podem seguir os regimes jurídicos da 8666, da 10520. Uma vez expedida essa decisão geral, uma cópia dessa decisão geral vai ter que estar apensada, acostada, em cada um daqueles processos, né, que você gerar até 31 de março e que estiverem, de fato, na sua fase preparatória.